A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo transferiu ontem 500 milhões de reais em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 5 a 9 de outubro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do índice de participação dos municípios, IPM, definido para cada cidade. Com os depósitos efetuados ontem, o valor acumulado distribuído às prefeituras em outubro subiu para um bilhão de reais. Nos primeiros nove meses deste ano, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou 20 bilhões de reais aos municípios paulistas.